Galera, estamos aqui com alguns computadores, vou falar para vocês aqui sobre esses computadores fazer uma análise, esse aqui é o monitor aqui, antes de fazer a análise desse computador que é 2362, vem com Ryzen 5 2400G e esse computador vem com Ryzen 3 3769 completo com monitor vou fazer aqui uma indicação para vocês, que teve umas 3 pessoas que perguntaram no comentário vou comprar o Ryzen 3 2200G, vou comprar o ATLON 3000, vou comprar o Ryzen 5 2400G, qual é o monitor que você indica? eu indico o monitor que eu compraria para mim, que eu usava o de 23.5, vou indicar o de 24 polegadas um Full HD, que já está muito bom, para o Ryzen, que a média ali vai 70FPS em alguns jogos tem jogo que vai bater 100, então eu coloquei um de 75Hz, então você pode jogar um jogo com a qualidade de 75FPS que ele vai conseguir atingir, não é o monitor comum, que é 60Hz, e o tempo de resposta vai ser de 2ms que o comum é de 5ms, o preço está bom, porque eu encontrei na Kabum, de 60Hz, é R$ 799 e esse aqui, R$ 664, que vendido no Extra pela Skill ah, essa loja é confiável, galera, já compraram da loja, a loja tem problema igual toda loja você dá uma pesquisada aí antes, até onde eu sei, a galera que comprou, chegou o produto, beleza, tá? não vou indicar nada aqui que eu não souber informação, alguma coisa eu compraria dessa loja, tranquilo, teve pessoas no grupo aqui do WhatsApp que já compraram R$ 764, eu compraria, o preço não está ruim isso aqui é para processador do vídeo integrado, vai ficar muito bom 24 polegadas, eu acho que 19 é pouco, 15, 17 polegadas é pouco, 24 é o padrão depois que você pegar uma placa de vídeo, você pode fazer o upgrade também do monitor pegar um monitor com 144 Hz de 27 polegadas mas para esses vídeos integrados, esse aqui eu acho que é o essencial vamos para o primeiro computador, que é esse PC3Dream AMD dessa M... móveisvila, né? móveisvila.com a galera já mandou aqui no grupo já, é... já tinha visto faz dias já a galera também mandou para mim, perguntando se era confiável é 2TB de HD, o monitor é Full HD de 21.5 polegadas vem com Ryzen 3, é 5 né? 2400G só que olha só pessoal, é... só para vocês verem que tem alguma coisa errada aqui Ryzen 5 2400G, ele vem com a Vega 11, o vídeo integrado e aqui está falando... é Radeon R7 essa Radeon R7 é para outros processadores da AMD daquela série A são processadores antigos, memória DDR3 então tem alguma coisa errada aqui na descrição tem alguma coisa errada aí fala os jogos que rodam, aí coloca o gráfico aqui e coloca já Vega 11 aqui embaixo é o seguinte pessoal, eu não tem como falar para vocês comprarem de uma loja dessa, não tem como eu indicar, tá? eu já pesquisei também, não achei nada referente a loja e os preços deles é impecável, imbatível então não tem como eu indicar para vocês quem comprar vai correr o risco aí com certeza vai correr risco, não compensa mesmo só para vocês terem ideia, o tanto que está absurdo o preço que ou R$ 1.984 a vista dá para comprar e revender nas outras lojas, nos concorrentes a Skill está vendendo aqui, dentro do Extra esse computador completo igualzinho a essa móveis Vila, né? está vendendo aqui a Skill que é o computador, esse aqui é 21, dá mais 21.5 R$ 3.789 esse aqui vai chegar, tá? esse aqui é o preço que o pessoal está trabalhando mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que esse computador aqui você vai encontrar ele mais barato é assim, você vai encontrar o computador só sem o RAID 7, sem o monitor de R$ 2.500 aí você vai pegar esse monitor de R$ 700 aí vai para R$ 3.200 R$ 3.200 você consegue comprar um mouse e teclado e RAID 7 você consegue um combo aí de R$ 200,00 teclado, mouse e RAID 7 ali na própria Pichal tem aí vai sair muito mais barato que você comprar esse aqui completo, entendeu? só estou mostrando para vocês uma alternativa quando eles colocam um combo assim completo normalmente o preço é mais caro por que? não sei galera eu acho que deveria ser mais barato porque eles estão vendendo 1, 2, 3, 4, 5 produtos de uma vez só que eles colocam mais caro acredito que seja para vender para pessoa que não sabe como que funciona qual monitor que vai funcionar com processador a pessoa tem alguma dúvida eles colocam esse combo o cara vai e compra e sabe que tudo vai funcionar que ele já comprou tudo junto então eles acabam colocando mais caro esse teclado e esse mouse provavelmente não é mecânico então o preço está alto está bem alto o mouse no caso o mouse é um mouse game tem um led e tal mas o teclado não é um teclado mecânico eles não falam a informação aqui total do kit então eles podem mandar um mouse de 1200 dpi alguma coisa assim é legal essa proposta? é, mas eu compraria separado a qual que você compraria? tem vídeo no canal deixa eu entrar aqui colocar para vocês eu vou colocar o link tá pessoal? vocês podem ficar tranquilo o link do computador que eu coloquei Ryzen 3 2200G tirar aqui eu coloquei vídeo aqui com esse processador com Ryzen 3 2200G esse aqui ó 2250 reais então eu falei 2500 você pode pegar o exemplo esse computador 2250 pegar esse monitor aqui que você vai vai ficar muito mais barato que você pegar isso completo na própria skill sendo que esse monitor aqui não é 75hz é 60hz e é 21.5hz e esse aqui é 24 polegadas então compensa comprar separado eu vou deixar também é o kit aí do teclado e mouse vou escolher um bem legal com RG com LED né ali para vocês quiserem comprar o kit completo tem também a opção então esse monitor que eu indico vai dar para o processador tranquilo vai sobrar em alguns jogos porque ele é 75hz ele é próprio para jogo normalmente os monitores são 5ms esse aqui é 2ms então tem um tempo de resposta mais rápido quando você vai jogar aí é vai ter uma atualização de frames ali do jogo mais rápido vai ser uma experiência nova se você nunca usou monitor de 2ms só usou monitor aqueles de 60hz 5ms então você vai ver uma diferença grande quando você pegar um PC e jogar um jogo de 75hz 144hz no caso esse aqui é 75hz é bem interessante essa proposta aí quanto vai sair eu vou colocar uma média de 200 reais só para vocês terem ideia colocar aqui 200 reais de teclado e mouse mais o preço do só para vocês terem ideia 764 não deixa 764 mesmo mais o computador que eu publiquei aqui esse aqui de 2.250 mais 2.250 mais 2.250 mais 2.000 3.214 deu tá pessoal deu 3.214 aqui tá 3.789 então se você comprar separado você vai pegar o monitor maior monitor de 75hz e o valor vai ficar mais barato e a qualidade do produto vai ser maior em vez de você gastar esse dinheiro dá para você colocar porque ficou quanto ficou 3.214 você coloca mais um pente de memória que vai ficar esse valor vai ficar com 16gb você compra um pente de memória separado e coloca aqui esses computadores com vídeo integrado fica muito melhor quando você coloca dual channel dois pentes de memória configuração Vega 8 é o vídeo integrado dentro do processador eu tenho que falar para a galera aí que tem dúvida o Ryzen 3 o 2.200g tem 4 núcleos e 4 threads é um processador voltado para games se eu não me engano é da primeira é da segunda geração de processadores Ryzen parece que o lançamento dele foi ali em meados de 2018 é um processador excelente dá para jogar e streamar jogos como Free Fire com 16gb também eu consegui jogar e streamar o Fortnite a 30fps o Free Fire é topado ali a 60 do jeito que eu instalei o Free Fire eu consegui até o GTA 5 não é indicado que você compre um computador desse para jogar e streamar GTA 5 mas para jogar sim você consegue jogar com 60fps o GTA 5 a 720p esse processador é um processador excelente é um refúgio porque as placas de vídeo estão caras e o computador que é o melhor custo benefício hoje em dia é os processadores Ryzen com vídeo integrado e qual o melhor? o melhor Ryzen 5 2400G só que ela é mais cara do que esse aqui esse aqui é 4 núcleo e 4 threads o outro é 4 núcleo e 8 threads esse aqui é Vega 8 o outro é Vega 11 o que muda? a placa de vídeo integrada tem 11 núcleo e esse aqui tem 8 e a frequência da placa de vídeo da Vega 11 é maior pouca coisa questão de 250hz se eu não me engano é pouca coisa mesmo então não tem tanta diferença dá para fazer a comparação mais ou menos aqui e se bem que eles colocaram a frequência essa aqui ó 1250 MHz eu não sei se vai colocar aqui a skill não sei se eles vão especificar a questão aí 1100 MHz e aqui 1250 MHz a diferença é essa é pouca o que vai mudar mesmo é a questão do threads vai ter 8 threads que vai simular os como se fosse 8 núcleos no outro processador no iZen 5 2400G então isso é melhor para você trabalhar com multitarefas e ajuda em jogos também por exemplo quando você usa só 8 GB de memória no caso um exemplo o GTA 5 você vai jogar o jogo quando ele não consegue ter o vídeo ali o processador pesa um pouco bate 100% nos 4 núcleos eu fiz o teste aqui e já postei no canal para vocês só com 8 GB um Paint de 8 GB você fazendo dual chain dois Paint de 4 ele fica melhor aí como que vem esse computador é um de 8 dois de 4 esse aqui normalmente eles vão mandar um de 8 eu afirmo para vocês quase com certeza eles vão mandar um de 8 porque sai mais barato para a loja se eles comprarem dois de 4 dois Paint de 4 GB é mais caro do que um Paint de 8 GB e o que que eu faço você compra e depois você adiciona mais um de 8 ah eu tenho que adicionar se não vai rodar o jogo vai rodar com 8 GB eu só estou querendo falar para vocês para rodar melhor para rodar tranquilo uma resolução maior se você quer jogar e streamar alguns jogos que eu falei aqui e além dos jogos que eu disse roda muito mais jogo eu conto com o like de vocês para eu continuar na busca e para vocês dos preços trazendo computador e passando informações que vai ajudar vocês na hora de vocês comprarem o computador e também coloca no comentário qual computador que você está procurando para qual jogo que você quer esse computador e além desse jogo que eu falei roda vários tá galera e até a próxima e tchau falou tchau 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 tchau